E bem-vindo à Cozinha dos Tronos, ou melhor, à Taverna do Troll, porque o Vinicius está DEMITIDO! Sacanagem, o Vinicius não está demitido, infelizmente, mas eu só estou aqui hoje, na minha taverna, na minha casa, porque eu vou ensinar para vocês a fazer um fermento natural. É um processo demorado de 15 dias, mas se você tiver paciência, você vai ter fermento para o resto da sua vida, literalmente. Tem pessoas que passam fermento de geração em geração na família. E antes de começar, eu só quero lembrar que eu não sou o guru da fermentação, eu não sou o mestre do pão industrial, eu não sou o mestre do pão caseiro, então tudo que eu tenho aqui é fruto do que eu aprendi e estudei nos últimos meses. Então, se tiver alguma coisa faltando, alguma informação a mais que você que manja pra caramba disso daí entender, deixe aqui no comentário, ajuda a gente e ajuda a comunidade a crescer com as informações. E para fazer o seu fermento natural, basicamente, você só precisa de água e farinha. Só que a gente aqui vai ter uma modificação pequenininha, uma coisa atual, que é o suco de abacaxi. O abacaxi não é do velho mundo, é do novo mundo, a gente é um canal medieval, mas vocês vão entender o porquê. E é totalmente justificável pra dar certo o fermento. Com toda certeza, seu fermento vai dar certo. No dia 1, você vai misturar 60 gramas de farinha integral e 60 gramas de um suco de abacaxi, sem açúcar, sem água, que você bateu sem a casca e coou. No primeiro dia, você não vai fazer mais nada. Na verdade, é tudo muito parecido nos próximos dias. A gente só não está usando água nos primeiros dias, porque o que a gente faz aqui é uma mistura em que a gente cria o ambiente propício para que as bactérias, que vão ser o fermento, se multipliquem. Ok? Então a gente está criando um lugar onde elas vão criar a sua cultura, onde elas vão se proliferar. Se você usar água nos primeiros dias, uma bactéria que a gente não quer também vai se proliferar, além da que vira o fermento. E ela é muito, muito fedida. Ela tem cheiro podre. Um cheiro que vai demorar pra sair do seu fermento e você não quer o fermento fedido, você não quer trabalhar em algo que você talvez nunca tenha feito e você não sabe se está dando certo ou errado. E talvez até dê errado por causa dessa bactéria. Por isso a gente coloca o suco de abacaxi. O suco de abacaxi muda o pH da nossa mistura. Com o pH alterado, as bactérias ruins não sobrevivem, apenas as boas. E sucesso, então, por favor, estamos livres para usar uma fruta do novo mundo, já que é para o fermento dar certo 100%. Dia 2. Nada. Você não vai fazer nada. Você vai abrir, olhar, se quiser, dar uma mexida, porque não aconteceu nada. As bactérias ruins não tiveram chance de nascer e as novas ainda não deu tempo. Você vai ter uma bolha ou outra e tal, então você não vai fazer nada. Se quiser, pode dar uma mexidinha, acabou, fecha, bota a tampa. Dia 3. Dia 3, de novo, suco de abacaxi, só que dessa vez 40 gramas de suco de abacaxi e 40 gramas de farinha integral. E sim, a gente está medindo líquido em gramas. É melhor, é mais fácil, é mais garantia de dar certo, então tenha uma balancinha em casa. Dia 4. Agora você vai ver que já tem algumas bolhas, seu fermento está criando vida e por isso a gente vai matar a metade dele. A gente vai pegar a metade do que a gente tem, jogar fora e adicionar 40 gramas de água filtrada e 40 gramas da farinha integral. Por que a gente joga a metade fora? Se a gente não jogar a metade fora, a gente vai ter que alimentar todos os dias o nosso fermento cada vez mais. Você não pode dar a mesma quantidade de comida para a mesma quantidade de fermento. Igual ser humano, você não pode dar um pão para um humano e um para 50 e esperar que todos matem a fome, né? É só Jesus fez isso. Jesus conseguiu. E por isso você vai cortar pela metade, senão você vai ter que alimentar cada vez mais o seu fermento em mais quantidades e quando chegar no final você vai ter quilos e quilos de fermento. Um, você não precisa de quilos e quilos de fermento, então vai ser um gasto desnecessário. Então você não vai abrir, eu acho, uma padaria industrial quando se acabar isso daqui. É para a sua casa. Você precisa de só algumas gramas guardadas na geladeira. Então, joga a metade fora, 40 gramas de água, 40 gramas de farinha. Dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Agora, daqui para frente, até o último dia, você vai fazer a mesma coisa. Joga a metade fora, 40 gramas de água, 40 gramas de farinha integral. Conforme o tempo for passando, você vai ver que eles vão criando mais bolha, seu fermento vai ficando mais forte. Se você quiser, lá pelo dia 10, você pode aumentar a quantidade. Você, em vez de jogar a metade fora, você joga 3 quartos fora e coloca 60 gramas de farinha e 60 gramas de água. Então você vai dar mais alimento para o seu fermento, para ele se multiplicar mais, para ele comer mais e ele ficar mais forte. Depois que você fizer isso, 14, 15 dias, acabou. Você tem o seu fermento natural! Lá pelo 13º e 14º dia, você vai testar a força do seu fermento. Se ele dobrar de tamanho, quer dizer que ele está bom para fazer um pão. E a gente vai fazer isso colocando ele num pote uniforme, seja cilíndrico ou seja quadrado, porque a gente precisa saber o quanto ele está crescendo. Senão você vai ter que ficar fazendo um cálculo maluco de volume dentro do seu pote. Eu não sou o mestre da matemática e nem preciso ser, né? Eu estou fazendo fermento. Você coloca uma quantidade X ali do fermento que você já tem, na sua misturinha, adiciona 100 gramas de água e 100 gramas de farinha, mistura e você vai ter que passar as próximas 5 horas na sua casa. Ou 6. Então não faça isso antes de trabalhar, nem antes de dormir, porque de hora em hora você vai ter que olhar o seu fermento. Passou uma hora, vê o quanto ele cresceu, marca no pote. Passou duas, vê o quanto ele cresceu e marca no pote. E você vai fazer isso por 6 horas. Ou 5. Na verdade vai depender exatamente disso que a gente vai saber agora. A força do seu fermento. Qual é o pico de força do fermento. Se você chegar na sexta hora e ele não cresceu, ele continuou na mesma altura que ele estava na quinta, quer dizer que a quinta hora é o pico de força do seu fermento. Ele dobrou de tamanho, provavelmente, da primeira hora para agora. Então ele dá para fazer um pão. E sabendo que o pico dele é de 5 horas, a gente pode se programar para quando a gente for fazer um pão. Porque o jeito que eu gosto de fazer o pão, não é o único, é alimentar o fermento e quando ele chegar no pico, quando ele estiver o mais forte possível, eu tiro o fermento e coloco na massa. É assim que eu gosto de fazer e até agora tem dado certo. Agora que já passaram 15 dias, que a gente já sabe que o fermento está forte para fazer um pão, a gente pode fazer o pão ou a gente pode simplesmente guardar se a gente não for fazer um pão agora. De repente está no meio da semana, é uma parada que demora. Para armazenar o seu fermento, você vai pôr ele na geladeira, no seu calabouço, no seu dungeon, enfiar na neve, onde você puder. Aqui, infelizmente, país tropical, tem que ser a geladeira. Você põe na geladeira e alimenta ele, tipo, uma vez por semana. Se você for ficar 6 meses sem fazer pão com ele, não tem problema, só que uma vez por semana, mais ou menos, você pega ele, joga a metade fora e alimenta. Com isso, você pode alimentar ele para o resto da sua vida. A professora que me ensinou a fazer o pão tem o fermento dela há mais de 11 anos. Ela faz pão quase todo dia, ela alimenta ele quase todo dia, mas se ela não fizesse, ela alimentaria uma vez por semana. Ela tem há 11 anos a mesma cultura dentro da farinha dela. Então, sim, você vai ter pão para o resto da sua vida. Eu não vou ensinar a fazer o pão ainda nesse vídeo, porque já está ficando gigantesco, ele vai ficar um pouquinho maior ainda, porque eu tenho que falar sobre a temperatura que você vai manter o seu fermento. Eu não sei exatamente em graus Celsius, porque na área medieval o pessoal também não sabia, então não tem problema, a gente tem essa desculpa aqui. Mas é o seguinte, quando você põe na geladeira para armazenar, por que ele dura mais tempo? Porque as bactérias ficam mais quietinhas, mais calminhas, vão comer menos, vão demorar muito mais para se alimentar de tudo que você colocou. Se tiver calor na sua cidade, tipo, se tiver muito calor, que nem deu essa onda de calor, de repente, aqui no Brasil, se você morar no Nordeste, é um pouco mais difícil, porque é muito quente. E aí eles vão o quê? Se alimentar muito mais. Se no frio eles se alimentam menos, se no calor eles se alimentam mais. E aí alimentar o seu fermento uma vez por dia, enquanto você está criando ele, pode não ser o necessário. Esses dias eu estava fazendo de novo o fermento, para mostrar aqui no vídeo, vocês vão ver aí, esquentou muito, e no dia seguinte ele estava horrível, ele parecia um líquido, ele tinha uma espuma por cima, quer dizer que ele alimentou de tudo que tinha, não tinha mais o que alimentar, e ele começou a estragar. Dá para recuperar, jogando metade fora, alimentando mais, mais de uma vez por dia, duas ou três, e ele volta. Depois que você tem um pouco de cultura, é muito difícil matar o seu fermento, muito. Você tem que ser muito negligente. Mas se você perceber que está nesse ponto, que o calor está afetando, nesse nível, o seu fermento, que está ficando horrível, você vai precisar alimentar mais vezes por dia, e talvez em mais quantidades em cada vez. Em vez de 40 gramas, 60 gramas, e duas ou três vezes por dia. Na época em que eu fiz pela primeira vez, eu alimentava na hora que eu acordava, antes de trabalhar e quando eu voltava. Porque estava muito quente aqui em Atibaia. muito. Eu sei que não chega nem perto de Recife, desculpa, João, meu amigo que fala quando sabe que é calor. Mas estava muito quente para mim. E estava muito quente para o fermento. E agora, com todas as informações, você já pode fazer o seu fermento. Você assiste esse vídeo de novo, pega papel e caneta, lápis e papel, pega uma pena, é medieval, né? Pega uma pena, um tinteiro, um pergaminho, anota tudo o que eu falei. Eu vou deixar uma tabelinha aí dos dias embaixo, de qualquer jeito, para ajudar vocês. E, por favor, eu sei que vocês estão cansados de ouvir te falar, mas curte o vídeo e se inscreve no canal, porque vocês não têm noção do tempo e da dedicação que foi para fazer esse vídeo. Foram meses de estudo, semanas e semanas fazendo um fermento, fazendo outro, até chegar nessa fórmula ideal aí, que eu peguei de uma professora daqui, uma professora dali, conversei com um monte de gente. Deu certo, eu espero que dê certo para vocês também. Vocês estão vendo aí, olha que pão lindo e maravilhoso que eu fiz esses dias. Marronzinho e tal. Aprendi as técnicas aí para assar em casa, porque se você fizer um pão no seu fogão em casa, normalmente no seu fogão não, porque você não vai cozinhar o pão no forno. Ele não vai ficar bonitão, igual aquele pão que a gente compadaria, mas eu aprendi. Então, no próximo vídeo que eu fizer, a gente vai fazer um pão lindo, marrom, cascudo, fofo, bolhudo e 100% natural. Gostou do bolhudo? Bolhudo. Cheito, né? Bolhudo, não é boludo, não. Então, meus amigos, até a próxima cozinha do Troll. E eu não sei o que eu estou fazendo. Maravilha. 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 Maravilha.